Agora sim, senhoras e senhores, estamos de volta ao vivo, e vivos, né, graças a Deus. E está no ar o quadro... Essa é minha música! Sim, senhoras e senhores, a final do quadro, essa é minha música. Quatro finalistas, quatro finalistas. Sensacional o Brasil, todo mundo animado, feliz, né? E vamos, vamos, vamos direto, vamos direto, vamos lá. Olha, o primeiro finalista é uma dupla. É a Clipe Z, vem pra cá, Alec Martins e Alan Jones. Cadê o auditório? Isso, põe na altura deles, tá, produtor? Aê, vocês estão bem? Vocês estão bem? E aí, prazer meu, você está bem? Tudo bem. Cortou o cabelo... É, o que é isso na sua testa, meu filho? Está vermelho? Sofri um acidente esse dia. Sofri um acidente? Aqui está sim, mas Deus é maior, né? Deus é maior. É, 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 é isso. Você vai cantar de banda mesmo? Sim, tá bom? Ah, sim. Me fala uma coisa, é, é, comentar, viram vocês na televisão? Sim. Fala, fala mais, né? Sim. Aqui é assim, quem ajeita é o cantor, né? Viram vocês? Sim, sim. A turma comentou, galera, rapaziada? Bastante, bastante. E o que é que eles disseram? Que a música é boa? Gostaram bastante da música, disseram que se, que combinaram, que ouviram a música e sentiram a mesma coisa que a gente sentiu quando a gente estava fazendo a música. Se identificaram, né? Muito bem, muito bem. Vocês fazem música para o povo chorar, né? Passou o tempo e chora um pouquinho. Não, eu quase cortava os pulsos aqui, só ia ouvir a música. Mas vamos lá. Boa sorte para vocês. Obrigado. Está valendo o prêmio final e o disco de ouro. Com vocês, Clipe Zê. Boa sorte para vocês. Eu tentei acreditar que o passado é agora. Tantas noites eu chorei. Nunca mais me entreguei. Não é sua culpa, sim, eu tenho medo de sofrer. Estou me protegendo de algo que pode acontecer. Sei que sua intenção é só me fazer voltar a viver. Então, me mostre o caminho de volta para longe da solidão. A luz que vejo debaixo da porta me mostra teu coração. Não é sua culpa, sim, eu tenho medo de sofrer. Caminhava sem ter direção Nunca soube o que era ser feliz Ainda sinto cicatriz Não sou uma culpa se eu tenho medo de sofrer Tô me protegendo de algo que pode acontecer Sei que sua intenção é só me fazer voltar a me ver Então me mostra o caminho de volta Pra longe da solidão A luz que vejo debaixo da porta Me mostra teu coração Ilumine na escuridão Ilumine na escuridão Oh-oh-oh-oh-oh Se inscreva. 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 air. Se inscreva. Vem pra cá, Pierre Gato Pierre Gato Boa noite, Siqueira Boa noite, produção E aí, pessoal, assistiu você Viram a televisão? Graças a Deus, eu só tenho gratidão Só tenho gratidão a você O seu programa, a toda a galera A semana todinha foi recebendo Mensagem de apoio De amigos, entendeu? Eu só tenho gratidão, apesar do resultado que sai aqui Eu só quero dizer que todos nós já somos campeão De estar podendo aparecer no programa nacional No qual era o meu sonho de sempre vir aqui E lhe conhecer, conhecer o Enrico Muito obrigado, viu? Só tenho a agradecer mesmo Eu não entendi isso Meu companheiro É o Mano Brau Mano Brau Pierre Gato canta Vamos lá na música? Canta até em cemitério Bora Manaus Vai Eu sou Pierre Gato E não me olho torto Eu canto pra vivo Eu canto pra morto Eu levo o meu som E não tem mistério Canto e encanto Até no cemitério Sou Pierre Gato E não me olho torto Eu canto pra vivo E canto pra morto Eu levo o meu som E não tem mistério Canto e encanto Até no cemitério Se fugir é pior Meu amor é sério Se fugir é pior Meu amor é sério Vou atrás de você Até no cemitério Vou atrás de você Até no cemitério Se fugir é pior Meu amor é sério Se fugir é pior Meu amor é sério Vou atrás de você Até no cemitério Vou atrás de você Até no tarumã Vai Se for amanhã Alguém pra você curtir O cantor no cemitério Sacode esqueletinho Coladinho Coladinho Essa levanta até o Marcon Diego Chama o bebê Comigo Eu sou Pierre Riga Se não me olho torto Eu canto pra vivo Eu canto pra morto Eu levo o meu som E não tem mistério Canto e encanto Até no cemitério Sou Pierre Riga Se não me olho torto Eu canto pra vivo Eu canto pra morto Eu levo o meu som E não tem mistério Canto e encanto Até no cemitério Se fugir é pior Meu amor é sério Se fugir é pior Meu amor é sério Vou atrás de você Até no cemitério Vou atrás de você Até no cemitério E se fugir é pior Meu amor, é sério, se fugir é pior Meu amor, é sério, vou atrás de você até no cemitério Vou atrás de você até no cemitério Nem pior nem melhor, apenas diferenciado É o pior ligado que eu tô no cemitério Pra cima, mano Sacode o esqueletinho, valeu Pierre Gato, essa é a música do Tarado, se correr é pior Não diga mesmo, se correr eu pego você, até no cemitério eu lhe pego Quer dizer, pode correr pro cemitério que você vai atrás Vamos atrás É um taradão, né? Obrigado, Pierre Gato Obrigado, esquerda Valeu, gente E agora, esse é o último finalista, o último de hoje, o último finalista Com vocês, o Carreteiro O Tararico, muito bom Tudo bem? Tudo Muito bem Maravilhoso O pessoal te viu na televisão? Com certeza, é um trovão, pipoco, estouro, sucesso, é um novo alerta Muito bom Então, os caminhoneiros lá, os carreteiros viram você? Agitaram, mandaram geral Foi mesmo? Com certeza E a sua esposa, a sua esposa se identificou com a música? A música não foi feita pra ela, ela tá curtindo o momento Carreteiro, canta a música? Carreteiro, canta a música? Carreteiro, canta a música? Fala, amigo Carreteiro, canta a música? 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 Amigo é Falei pra largar dessa mulher Porém se achou gostosão Tomou maior surra de legal Se meteu com ela, mas eu te avisei O marido dela ia te pegar Deu sorte dele não te matar Se meteu com ela, sumiu o rijo Quem manda, quem manda você ser talarinho Se meteu com ela, mas eu te avisei O marido dela ia te pegar Deu sorte dele não te matar Se meteu com ela, sumiu o rijo Quem manda, quem manda você ser talarinho Quem manda você ser talarinho Quem dá conselho, amigo, é Quem dá conselho, amigo, é Ao vivo Aqui do Siqueira Júnior O carreteiro talarinho Olha, eu nunca vi o cabelo desafinar a própria música Eu nunca vi É, tu gravou, você mesmo gravou, né? Sim, sim Qual foi o estúdio? Mas aqui não tem como ficar sério Aqui o cara sai de sério Qual foi o estúdio que você gravou essa música? Qual foi o estúdio? Marialvo Produções Como é o nome? Marialvo Produções Marialvis Marialvo Marialvo Produções Marialvo Produções É, ele roubou seu dinheiro, viu? Vá, volto já Já, já O resultado final Eu volto já Homem, pior que essa porra dessa música na cabeça do carro Me mexeu Foi você, você foi o corno da história, rapaz É, fala a verdade, vai Vai pra cá Aí ameaçou o cara, tá ligado? InfoStock Melhor Dix em tecnologia Estamos de volta E já aqui Os finalistas Do 4 Essa é minha música Quem É, terceira temporada Gente, tá indo rápido, hein? Tá indo muito rápido Desculpem Fiquei na frente Atenção Coloca o WhatsApp aqui já pra quarta temporada Já entra em contato com o PV Em contato com o PV 92992258518 Você de todo o Brasil pode participar Pergunte ao PV como é que faz pra participar Qual o formato de vídeo que você tem que mandar Tá? Você não é de Manaus, não tem problema Manda seu vídeo, a gente joga no telão E você participa do nosso programa Atenção, olha Mais de 2.300 votos Já apurados Tá? E vamos saber Direto quem é o campeão Da terceira temporada Atenção De olho no telão Vai Quem ganhou? Dupla Clipe Z Com 36% Pierre Gato Desculpa, corrija pra mim Pierre Gato Com 32% É o segundo lugar O Carreteiro É o terceiro Com 23% E o Vanderlei É o quarto colocado Com os 10% dos votos Atenção Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O disco de ouro e o dinheiro Bora, bora Vai derreter o disco ali Derreter o disco A produção tá consertando ali E isso Entrega ali O disco de ouro Nas mãos do Coringa Do Coringa Você entrega Isso Coringa Ele que segurou esse disco Ficou com o disco na mão O tempo todo, né? Tá aí o Clipe Z Recebe o disco Com a sua plaquinha Já já no lugar Parabéns Clipe Z Clipe Z Agora, vamos lá Isso aqui é pra pagar o Uber R$ 200 R$ 200 R$ 300 R$ 400 R$ 500 R$ 500 Dá pra trocar as cores Até do violão Olha, R$ 500 Olha, gente Usem com moderação esse dinheiro Saibam usar Não gastem tudo Façam investimento Lembrando que todo esse dinheiro já é descontado Imposto de renda Da Caixa de Comunidade Federal Do IPCEP Do IPCEP Do NAMPS Do Pet Shop Também da FOB FAB E também Do NAMS Bom Pierre Gatto Foi o segundo diretor? Foi? Pierre Gatto R$ 300 Pois não? Pois não? Carreteiro é o terceiro lugar Leva R$ 200 E Vanderlei Vanderlei Não Vanderlei É o seu amigo, né? Olha só Eu queria agradecer a você Por abrir as portas Para os músicos do Amazonas Que estão precisando São carentes de pessoas que nem você E vem coisa boa Muito obrigado mesmo E vem coisa boa Só quero agradecer E vem coisa boa Obrigado A produção acompanha ele A produção Obrigado 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 carreteiro Manda um alô para a sua mulher Obrigado aí Para todos os carreteiros Principalmente aí Do Porto Chibatão Obrigado pela força Aí para minha esposa Um grande abraço E não leva para o coração não A grande inspiradora da música, né? É nada É ela mesmo Pierre Gatto Muito obrigado Obrigado Siqueira Só quero agradecer a Deus A você e a sua produção Do fundo do meu coração Estou muito feliz Quero mandar um abraço especial Ao meu produtor Picolé Forrozeiro Empresário e compositor Pelo que ele fez também por mim Para minha mãe Que logo logo ela vai ser curada de um câncer Que eu amo muito ela Para minha esposa E para toda a galera que voltou em mim Meus filhos estão em casa, ligado? Muito bem E toda a galera que gostou do meu trabalho Obrigado Obrigado Uma deixa Quer saber se ele queima ou não queima O teu amigo? Com certeza Queima desde criança Como é o nome dele? Meu amigo Mike Mike do trabalho O Mike é pelo nome queima ou não queima? Queima E muito Muito obrigado O Coringa Segura o disco de ouro para ele Venham para cá Que vocês vão terminar o programa cantando Perfeito Meu filho Isso tudo para ajudar o microfone E se fosse uma banda Imagine, né? Trabalhando no barração Estava lascado A altura está boa Está ótimo Canta para a gente Os campeões da terceira temporada Clipe Z Muito obrigado Brasil Pela sua audiência Voltaremos amanhã Todas vezes eu tentei Deus sabe eu tentei Você entrapassou a ilusão Entreguei meu coração Todas vezes eu tentei Eu tentei acredito